Olá, meu povo lindo, tudo bem? Meus queridos, meus abençoados, com vocês está tudo bem? Comigo está tudo bem. Está meio assim, um colorido meio escuro porque é a noite aqui na minha região. Então a claridade está boa, mas não está tão legível como se fosse durante o dia, não é? Mas quero estar trazendo um vídeo de mais umas compras de atacadão e essas compras já é para a minha despesa do mês de dezembro. Eu fiz despesa no início do mês passado, já estamos no meio do mês de novembro e ainda tem algumas coisas. Então eu quero estar, já fui para não deixar muito mais para o final do mês porque senão a muvuca de gente, os preços também podem subir, né? Que a gente nunca pode esperar aqui abaixo, sempre aumentar, mas enfim, vamos lá a essa despesa, ok? Bom, vamos iniciar então com as coisas pequenas para depois vir os grandes, né? Aqui está quatro bolachas, aqui também tem dois macarrões, aqui tem um toddy, que eu sempre, eu tenho uma bebezona também que adora toddy, um talquinho para colocar no tênis, porque geralmente soa, né? Isso aqui protege o pé, aqui tem um azeite, sempre é bom, né? É o azeite, deixa eu pôr para lá, porque se eu não botar espaço. Aqui tem cinco, seis, seis detergentes, um veja, grande. Então, meu povo, eu não tenho como eu estar vendo o preço na lista, coisinha por coisinha, porque além de ser muito demorado, o vídeo fica longo e cansa a mente, né? Então, eu prefiro depois mostrar e no fim eu falar o quanto que ficou nessa despesa, né? Um pacote de bondril, que também eu uso pouco, um quilo de sal, que também eu evito muito o sal. Aqui tem quatro quilos de feijão, consumimos, aqui tem também quatro quilos de café, aqui, ó, café. Vamos enfiar por ali, porque depois irei arrumar os meus armários. Uma caixinha também de orkut, também de leite ninho para os meus abençoados neto. Deixar ali, depois levo na geladeira. Aqui tem também quatro dorianas. Doriana não, margarina, né? Aqui tem dois vinagres. Isso é repor, porque já tem lá. Aqui também tem quatro óleos. Cinco, cinco mioginhos. Um pacote de bisnaguinha para um café às vezes de manhã. Tá chovendo, não vai lá na padaria, né? Pelo menos é uma bisnaguinha para você comer, para não ficar com o estômago vazio. Só colocar um pacote de bolachado e sal. Uma de maisena. Uma de maisena. Dois temperinhos, sazão também, que eu não sou muito chegada, mas de vez em quando a gente varia os temperos. Um chocolatezinho que a gracinha merece, adoçar a boca. E uma caixa de coador de café, porque é reposição. Um pacote de sabonete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze sabonetes, que foi no atacadão, né? Três quilos de sabão em pó, brilhante, que eu amo esta marca. E eu tenho uma caixa fechada. Fechada não, né? Abri hoje para lavar roupa. Um galão de sabão também líquido para roupas escuras. Aqui contém três litros e meio. Também dá brilhante. Dois papéis toalha. Um panetonezinho para saborear o café da manhã. Dez quilos, dez, dez, dez quilos de arroz. Dez quilos de arroz. Quatro fardos de papel higiênico. Doze refrigerante de dois litros. Que eu já aproveitei no atacadão para o aniversário da minha neta e do meu neto. Aqui tem um pacote de açúcar com dez unidades. Também fechado. Uma caixa porque sempre a minha neta está aqui e consome leite também, né? Eu não vou falar para a minha filha trazer, que não é justo, não é? Então todo mundo aqui é unido. Mas enfim, duas batatas doces da branca, que é bem docinha esta batata. Comprei também batata normal, para pôr na mistura. Comprei também cenoura e comprei também cebola. Comprei pouco porque no supermercado eu não gosto de comprar muito essas coisas. Eu gosto de comprar mais em sacolão ou na feira. Duas calabresas defumadas, né? Não vou nem tirar porque eu vou pôr na geladeira. Amanhã eu vou separar, dividir, tudo para fazer congelamento para ir usando no decorrer da semana. Aqui também tem uma peça, uma peça de carne, que eu também vou tirar todas as gordurinhas, todas as pelinhas e congelar. Aqui tem, aqui tem também coxinha da asa, coxinha da asa, deixa ali. Aqui tem linguiça, linguiça de porco também, certo? Aqui tem dois peitos de frango, que é bom, né? Ter para poder estar fazendo um estrogonofe, um frango, uma melanesa, enfim, né? É variação, porque o duro é a mistura. A mistura é que é o problema. Aqui tem outra peça de carne, que está bonita, ó. Olha, bem macia, bem sem gordura, bem maciça, macia, sei lá como se chama. Bem sem cedeira, sem gordura, né? Nós temos que olhar também essas coisas, né? Então, vamos ver o que faltou para mim estar mostrando. Acredito eu que ficou só as misturas por último mesmo, né? Também, meu povo, eu tinha esquecido de fazer o comprimento dessa ketchup, né? Que também tinha esquecido, no meio que eu tinha colocado na geladeira. Uma maionese, que eu faço os cachorro quente, né? Para comer de vez em quando. Uma mostarda. E também comprei uma bandejinha de salchicha, só que eu pus para fazer um lanchinho, né? De hot dog, para o pessoal comer, tá? Então, eu não mostrei aqui, porque já estava no fogo. Então, meus lindos, meus abençoados, essa foi a minha compra do atacadão, já para o final do ano, com certeza, assim querendo Deus, né? E é o seguinte, vamos falar agora o valor do... Como é que chama? Da cacetada que ficou lá, é ou não é? Olha, isso aqui é o suor do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Porque, graças a Deus, né? Que tem para ir no supermercado, para ir comprar, para não faltar na nossa dispensa, não é verdade? Porque em quantos muitos não está tendo um valor como esse para estar indo no supermercado, né? O importante é que vai, comprou, pagou, e acabou, a gente vai lá e compra de novo, se não der para pagar dinheiro, paga aí no cartão. É o seguinte, ficou... Ficou o valor dessa compra, dessa compra do atacadão, que a mesa está lá tomada, está tudo aqui, aqui não dá para aparecer muito, né? Porque está no lugar do celular, ficou R$484,14, ok? Aqui está... R$400,00, aqui está o valor da nota. Cadê? Aqui, olha lá. Aqui, olha, não está o quadradinho aqui. Ok? Aqui nós demos, demos R$185,00 em dinheiro, por conta dos refris, de algumas coisinhas que foram compradas, demos esse valor em dinheiro, para não ficar muito à parte para o mês que vem, e ficou mais duas parcelas de R$150,00. Não é? Não? Quanto que dá, então? Uma de R$280,00. Não fica R$150,00 dividido por três? Então. Então, meu filho, você deu... Uma parcela só para você. Então, você deu R$185,00, certo? E os centavinhos? Dá aqui que eu nem fiz questão. Mas eu não parcelei no cartão. Hã? Eu não parcelei no cartão. Então, mas aí fica duas... Ah, não. Fica duas de R$150,00, não é isso? Não, não é, filho? Como? Ah, estou até tonta, meu povo. O cartão não foi parcelado, o cartão foi à vista. Ah, tá. Isso, gente. Passamos o cartão no valor de... R$280,00. Ah, é verdade. Ficou no cartão... Desculpa aí, ó. O lápis. É assim que chama? Ai, ai. Ainda bem que o marido vem aqui, ó. O valor da compra ficou R$484,00. R$448,00. Isso, R$448,00. Reais essas compras aqui, todas, né?